Ah, isso aqui é pra pôr aonde aqui? É, uuuuh Legal Obrigado, viu, Kina? É nóis, mano, é nóis Tamo junto Cara, a gente vai ter que enfrentar esse bicho, com certeza Caraca, irmão Sabia que ele ia ficar só naquilo, né, gente? Vaza, mano, vaza, mano Corre, mano Meu Deus, peraí, peraí, peraí Aqui, 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 ó Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir Vem, 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 isso Vem nadando, não, 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 não Não vem, não Não, 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 não Não, 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 não Olha lá, olha lá, olha os olhos do vermelho Minha causa? Por que minha causa, tio? Como assim, ele foi? Jesus Filho da mãe Caraca, irmão Peraí, galera, peraí Peraí que o bagulho tá louco Desce Desce Opa, opa, opa Nada Nada Não, Calil Não, Calil Aê Estunou, estunou, estunou Inche, inche, inche Eita, mano Eita, mano Já sei Mano, deixa ele descer Na hora que ele descer Ahn, peraí, peraí, peraí Na hora que ele descer A gente usa isso aqui Peraí, peraí Nossa Vai começar a fazer aquilo lá de novo Corre, corre aqui pra baixo Aí Velho Desceu, 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 desceu Agora vai, agora vai Receba, peraí, 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 peraí Peraí, receba ainda não Receba ainda não Agora receba Vem cá Que isso, mano Que isso Não perguntei uma coisa não Não, não, não Me prendeu Atira, mano Atira, mano Desgraçado Desgraçado Pai Na morte como foi em vida Nojento Boa, mano Convenhamos que era pra eu ter morrido Agora que eu soltei a bomba no meu pé Praticamente, né Obrigado bug do jogo Valeu por quando detonar o monstro Já entra cutscene E a vida continua Deu bom Ha, ha, ha Obrigado 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 Obrigado